Olá, eu sou o Flamengo e hoje eu iria mais jogar Resident Evil 1. Então vamos continuar a campanha. Esse daqui vai ser o último episódio de Resident Evil. O 1, com a Jill. Por quê? Por quê? Esse daqui eu vou até... Será? Pode levar 20 minutos, pode levar 30 minutos, mas eu vou até o final. Ah, vamos ver? Porque eu não acredito que tenha muito mais coisas no caminho. Cara, esse zumbi... Esse zumbi que eu deixei no chão, ele tá me dando nos nervos. Porque eu sei que ele vai voltar, cara. E ele vai voltar num momento ruim pra mim. Fica vendo. Eu vou tomar no cu por eu ter deixado esse... Por eu não ter queimado esse zumbi, cara. Eu tô até vendo isso. Esse que é o problema. Eu sei que vai dar bosta. Que vai dar medo... Doze. Sem dúvida. Tirão de doze em você, zumbizão. Eita! Nossa! Nossa, rapaz. Esse tiro foi certeiro, hein? Esse não volta mais. Assim espero, né, pô? Ah, o bagulho do filme. Ah, aqui temos um... Um note aqui, certinho. Ah, aqui temos mais... É, aqui, ó. Certo. Ah, coloco um aqui. Exatamente isso. Tchararã! Um dos bagulhos só incompleto. Ah, certinho. Ah, aqui tem o bagulho de... Ah, open it. Com certeza. Eu vou pegar a cápsula já. Eu vou pegar a cápsula agora? Não, eu pego depois. Ah, se eu... É. Eu tenho que fazer isso daqui depois. Ainda bem que eu já matei esse zumbi. Esse zumbi não volta mais. O foda é que se o zumbi lá da cápsula voltar por um acaso... Eu tô fudido, né, pô? Imagina ele volta quando eu estiver levando o combustível. Que eu não posso correr, não posso fazer nada. Eu vou rodar, rapaz. Eu vou rodar, pô. Vambora, cara. Esse zumbi não tá muito amigável, cara. Esse zumbi não tá muito amigável, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá. Eu vou pegar o isqueiro. Vou pegar o querosene. E... É, esse zumbi tá me dando nos nervos, sabe? Ele tá... Ele ali paradinho. Então, eu vou fazer essa parte aqui. Vou fazer bonitinho, cheirosinho, gostosinho. E depois eu vou queimar esse filha da puta. Não vou deixar ele ali, não, pô. Aqui temos um... Um CD. Certinho. Tem o slide. O slide aqui. Você coloca o slide. Certo. O código é... 8462. 8462. 8462. Com certeza. 8462. Perfeitamente. Certinho. Aqui, se não me engano, tinha munição de 12, não tinha? Ah, a chave... A chave, com certeza eu quero. Opa. Ah, o bagulho lá do... Ah, pra ver o filminho lá. O cara rodando. O primeiro zumbi matando ele. Nossa, olha que... Olha que cocôzão. Olha a parte da Stars mesmo. Olha. Ai! Nossa. E aí, zumbi? Beleza? Vambora. Ahn... Não, eu não quero ver de novo, não, pô. Não quero ver, não. Ah, aqui tem mais alguma coisa? Acho que não, hein. Não. Não tem, não. Vambora pra cá. Ahn... Cadê minha munição dali? Cadê a porcaria da munição? Eu preciso da munição de 12, pô. Ahn... Certo. Peguei um documento que eu nem sabia que tinha aqui. Ahn... É, não... Parece que não tem munição de 12, hein. Parece que eu vou ter que ir com esses tiros que eu já tenho. Infelizmente, cara. Infelizmente parece que eu tô... Eu tô largado à sorte agora. Vamos voltar um pouquinho só? Deixa eu ver. Não, eu tô muito lotado. Eu preciso... Eu preciso abrir espaço. E eu preciso levar o isqueiro e o bagulho também, cara. É... Eu vou deixar a pistola. Eu vou deixar a pistola porque... Não vai ser bom ficar levando a pistolinha. Vamos... Deixar a pistolinha aqui. A munição aqui. E... Seguinte, eu vou salvar rapidinho. E já vou... Vamos lá. Vamos lá que eu salvei aqui rapidinho. Agora vamos... Ah, eu esqueci de pegar o... Eu esqueci de pegar o isqueiro e o querosene. Eu vou fazer isso mesmo? Porque... Não, eu... Eu só tenho a perder se eu deixar o zumbizão lá parado. Porque ele vai se transformar em zumbi foda. Ele vai se transformar bem quando eu for no... No combustível, cara. Porque não tem o porquê ter querosene ali. Ter todas essas coisas. Se o zumbi não for se transformar, né. Eu acredito que não tem o porquê ter essas coisas ali, cara. Se ele não vai se transformar. Então, eu tenho um espaço. Eu daqui a pouco uso os CDs. E... Vambora. Vambora que... Que o jogo já tá chegando no final, hein. Hum, hum, hum. Vambora. E tá um barulho sinistro de zumbi por aqui, cara. Mas eu já matei todos os zumbis daqui, cara. Queimei dois e um explodi a cabeça. Então eu acho que eles não voltam. Tomara que eles não voltem, na verdade. Então vamos lá. Ah, eu precisava de mais munição de 12 e de magnum. Eu adoraria pegar munição com as duas armas. Ah, vamos pra cá. Ai. Cara, pega fogo. Queima. Pegou fogo. Morreu. Esse daí não volta mais. Seguinte, aqui tem o frigorífico. Eu já vou no frigorífico agora. Ah, certo. Por que que eu vou no frigorífico agora? Porque eu lembro que tem um negócio das baratas aqui, cara. É, não vai ser legal não. Não vai ser legal aqui não, hein. Ai, meu Deus do céu. Ah, aqui tem bala de 12. Tem bala de 12 aqui, pô. Ah, empurra essa porca ali, velho. Tem bala de 12, pô. Não posso deixar a bala de 12 se moscando, não, pô. A 12 é a minha arma principal aqui no Resident. Vambora. Vambora. Agora eu tenho que passar correndo. Corre, corre. Nem, 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 nem desce dessa bosta. Corre. Uh. Agora corre. Corre também. Desce. Rápido. Desce. Merda. Ah. Merda, cara. Vai, vai. Rápido, Jill. Desce, Jill. Opa. Aqui, aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, usa o CD. Boa. Boa, pô. Boa. Boa. Yes. Transmitting something. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, hein. Não vou ficar aqui pra explorar, não, que eu sei que as baratas vêm pra cá. Empurra. Mano, a baratinha. Ai, a barata. A barata. Sai fora, barata. Ah. Ah. Ai, ai, ai. A barata, a barata. Ai, 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 ai. Uh, quase, quase que eu rodei. Quase, quase que eu rodei. Quase. Nunca mais entre nessa porta. Por favor. Furious, descarte. Com certeza. Vambora. Agora, o que que falta? Falta eu... Falta eu... Abastecer o lugar lá. Tá fechado. Tem zumbi aqui, hein. Entra aqui, por favor. Pega a erva. Se cura. Muito importante. Uh, tem spray. Eita. Eita, rapaz. Eita. Uh. Não, eu não quero salvar, não. Ah, acabei de salvar, basicamente. Tem um spray aqui, hein. Seguinte. Vamos guardar todas as coisas que eu não vou precisar? Ah. Deixa eu examinar essa porcaria. Não. Guardar o spray? Eu quero um spray, pô. Eu vou usar um spray, eu acho. Eu tenho muito spray. Então, vamos ver uma coisa, cara. Seguinte. Shells for the grenade launcher. Special fuel. Caramba. Hum. Eu go... Cara, seguinte. Acho que... Não tem hora melhor pra fazer do que isso, né. Do que essa, quer dizer. Vamos carregar aqui a 12. Certinho. Agora vamos, vamos lá. Olha lá que eu já tô quase no finalzito do jogo. Uh. Agora o jogo vai ficar legal, hein. Porque agora tem um zumbi peladão aqui que eu vou ter que matar de qualquer jeito. Então... Quebrei um braço aqui. Matei. Esse daqui não volta mais, hein. Esse daqui não volta mais. Agora, eu lembro que tem um lugar de CD pra colocar aqui. Tem um dos lugares de CD pra colocar aqui. E... E tem o bagulho de combustível aqui também. O bagulho de combustível é aqui. Eu vou pegar o combustível agora. Rapidão. Nossa, aranha. Barata. Sei lá o que merda que é essa. Ah. Shake energy, Jared. Bora, jogo. Refill the device. Ah. Empty capsule. Com certeza. Lá pega essa porcaria. Ai. Ai, ô, bichão. Ô, sai fora, bicho. Ô. Chatão, hein, ô. Chatão, hein, bichão. Depois que fala que você não tem amigo, você fica chorando aí. Sai fora. Sai fora. Sai daqui. Eu lembro que tem um lugar de colocar CD aqui também. Então, eu já vou fazer isso agora. Aonde que é? É reto. Reto. Vai reto. Rápido. Nossa, meu Deus. Mano, coloca merda do CD logo. Eu preciso... Eu preciso dar um tiro de doze dessa barata. Ah, certo. Ah. Certo. Corre. Corre que aqui os bichos são infinitos. Corre que os bichos são infinitos. Corre aí. Corre aí. Corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ih. Uh. Uh. Consegui. Consegui. Vamos embora. Abre aqui. Aqui eu acho que eu só tinha que passar, certo? Não. Aí. Eu só vou passar. Eu só vou dar uma voltinha aqui. É. Aqui eu tenho que vir depois. Aqui não tem nada mesmo. Uh. Boa. Agora volta. Que eu tenho que ver lá o Chris. É o Chris que tá lá preso? Provavelmente é o Chris. Porque no... No outro... Quando eu tava com o Chris era Jill. Então eu acho que é o Chris mesmo. Acho que eu tenho que salvar o Chris. 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 Olha lá. Ai, caramba. Essas baratas me dão um... Um negócio, rapaz. Me dão um negócio essas baratas, pô. Ah. Eu não gosto de barata. Então... Ninguém gosta de barata, né? Quem que gosta de barata? Ai. Ah. Cara, o bicho tava... Tava pulando em mim já, cara. Muito bom. Muito bom. Uh. Agora é só eu encher o combustível. E vazar daqui, pô. Uh. Tá... Tô quase acabando o jogo, cara. Esse episódio vai acabar ficando um pouquinho mais curtinho, mas... Vai, vai... Vai ser bom, cara. Vai ser bom que é o finalzinho, pô. Ahn... Carrega 12, por favor. Certo. Ahn... O foda é que eu não sei se eu carrego a minha arma já com... A... A... O Grenade Launcher com a bazuca. Que eu vou usar o Grenade Launcher no... No bichão lá, cara. Não vou... Não vou guardar... Opa. 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 Gostei disso, hein. Gostei disso daqui. O que temos aqui? Tchararam. Erva. Que merda. Ah, uma erva. Boa. Melhor que nada. Bora. Abre essa... Abre esse sésamo. Certo. Mais um, hein. De novo, irmão. De novo. Mais uma. Vai, vai. Puxa as três de uma vez, pô. Vai puxar um ovo por uma. Bora. De novo. De novo, irmão. De novo. Certinho. Ah, vamos ver quem que tá preso aqui, hein. Porque aqui, ó... É uma prisão que eu vou ter que salvar quem tiver aqui. Blá, blá, blá. E vamos embora. Ahn. Opa. Desce, desce, desce. As escadas da alegria. Desce, desce, desce. Vamos embora. Ahn. Quem que tá aqui? Quem está aqui? É o Chris. É o Chris. Vou te salvar, Chris. Chris, você está vivo. Claro que eu estou vivo. Jill, tem algo grande que vai lá. Ahn, sim. É o Esker, o traidor. O Esker e o Barry, o traidor. Eu tenho que te sair daqui. Ahn, certinho. Ahn, com certeza você não vai conseguir agora, né? Espera, eu vou voltar para você sair daqui. Certinho. Não tem a vista de vista, mas... Ahn, vamos lá. Ahn, depois eu volto aqui pra você, ô Chris. Vamos subir aqui as escadas da alegria. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá. Vamos lá que agora é a luta do bichão, hein. Hum. Agora... Será que eu devia ter pegado a outra munição? É. Talvez, cara. Talvez. Cara, eu... Tem um baú no caminho? Tem. Eu vou pegar... Eu vou pegar até um... Uma... Um... Um spray. Porque eu não quero morrer naquele bicho, cara. Eu não quero morrer naquele bicho mesmo. Literalmente... Não. Eu esqueci. Ahn, merda. Eu esqueci. Eu tenho que levar o combustível primeiro. Eu já estava achando todo, todo que... Que já estava no bagulho pra passar, mas não. Eu tenho que levar o combustível primeiro. Tem que encher o combustível aqui. Esqueci disso. Mero detalhe, né, pô? Vamos lá. Ahn... Por aqui. Ahn... Vai. Ativa o bagulho. Certo. Encher o combustível. Vambora. Certo. Ahn... Perse o beneath o compound. Running... É. Não posso correr agora. Ahn... E como eu não posso correr, eu acho que eu vou dar... Ahn... Eu acho que eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Opa. Só pra eu passar um pouquinho mais rápido aqui, né, pô? Ah, sei lá. Vamos... Vamos cantando uma canção, então? Vamos... Que canção que eu conheço? Ahn... Não sei. Vamos ver. Deixa eu lembrar na minha memória aqui. Enquanto eu vou indo, eu vou lembrando na minha memória aqui uma canção. Ahn... Noite feliz... Nossa. Nossa, lembrei uma música de Natal, pô. Tá certinho. É, o Natal tá logo ali, né, pô? Vamos lá. Continua a andar. Continue a andar. Continue a andar. Bora, Gil. Bora, Gil. Bora, Gil. Não vai correr. Não corre não, Gil. Você vai morrer. Ahn... Tem um zumbi aqui no caminho. Meu Deus. Meu Deus. Eu não posso dar um toque muito forte no analógico, cara. Cara, eu tô realmente... Eu fico realmente tenso nessa situação. Porque... Nossa, correr você roda. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Bora. Pra baixo. Ahn, o zumbi tá atrás de mim. Bom que eu ando ainda um pouco mais rápido que ele. O foda. Vão ser as baratinhas. Vão ser a merda das baratinhas, pô. Eu acho que o jogo não spawna esses baratos aqui, certo? Spawnou. Tá spawnado. Mano, seguinte. Seguinte. Seguinte, barata. Hasta la vista, baby. É, hasta la vista, baby. Não vou brincar com você, não, barata. Né? Não tô pra brincadeira, não, pô. Se eu me bater, a gente vai pelos ares. É, a gente vai pelos ares. Mas, portanto, eu vou pelos ares. Com certeza. Agora eu posso correr à vontade. Uh, que alívio. Que alívio. Uh, que alívio de verdade. Vamos... Vamos ativar o elevador ali. Rapidão. Merda. Merda. Essas baratas ainda querem me pegar, hein, pô. Querem tirar meu couro vivo. Ah, continue a correr, continue... Bosta é pra cá. Continue a correr, continue a correr. Sai fora, barata. Sai fora, bichão. Caralho, que bicho chato. Como eu não gosto desse bicho, cara? O bom é que eu nunca mais vou ter que entrar nessa parte. Êêêêê. Muito bom. Ai, ai. Self-detonator. Não, ainda não. Ativa. Certo. Com certeza. Ativa essa porcaria. Agora vaza. Vaza daqui. Ah, ai. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Ah, que agora o elevador tá funcionando. Eu já vou direto pro boss. Então eu vou pegar uns... Ai, merda. Eu vou pegar uns... Uma vidinha. Um... Eu vou pegar todas as munições de bazuca. Porque eu não sei quanto de dano que eu vou ter. E eu não achei nenhuma munição de magnum. Então eu vou pegar tudo do grenade launcher. Não vou dar chance pra esse bicho me bater, não, pô. Vou sentar granadado nele. Não usei granada o jogo inteiro. Vou usar agora. É, o zumbi ali não tá... Não tá mais ali. O Barry provavelmente tá ali. Ele vai fazer o papel da Rebecca tomando tiro, certo? Talvez. Talvez. É, talvez. Tem algumas coisas que estão mudadas, mas... É. Tal... Merda. Não, faquinha não. Tá louco? Tá louco pegar a faquinha? Eu não vou nem levar a erva. Eu vou levar o... É. Eu vou levar assim mesmo. Bora. Sempre fique com o espaço livre. Pra caso você precise pegar alguma coisa. Mas, vambora. Vambora que agora é a hora, hein. Elevator. Ah, certo. E antes de... Antes de ir pro último boss, eu vou dar o último save. Só pra caso eu não consiga salvar alguém. Sabe? Eu não consigo salvar o Chris. Eu não consigo salvar o Barry. É, o Barry tá fazendo o papel da Rebecca. Então... Tipo, vambora. Vambora que agora o bagulho vai ficar louco, hein. Sim, eu vou salvar antes porque vai que... Aí eu vou ter que voltar tudo de novo pra fazer a mesma coisa que aconteceu com... o Chris. Então eu não vou... Não vou dar essa... Não vou dar essa chance pro jogo me ferrar no... No último lugarzinho do jogo, não, pô. Vambora. Vambora que agora eu tô pronto. Eu posso ir direto. Não preciso voltar que nem eu tive que voltar com a Rebecca... Com o Chris. Pra ver que a Jill tava lá, né, pô. Vambora. Agora é o cutscenezinho. E aí, Wesker. Seu safado. Wesker! E aí? E aí, Barry? E aí, Barry? E aí, Barry? Tá de sacanagem comigo? Barry? Barry? Eu vou dar tiro em você, Barry. Certo? Ah, vamos lá. Por que eliminar as estrelas? Caramba, velho. É o Barry que é um traidorzão também, cara. Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia estar... Ser redimido, né, pô. Smart girl. Smart girl. Smart girl. É, você vai ativar a bomba, né? É, você vai ativar a bomba, né? E aí, Barry? Você tem que adorar o Barry. Ele deve realmente estar afimado do Umbrella. Nossa, Barry. Ah, Umbrella capturou a família dele. Por isso que ele tá fazendo, mas mesmo assim é um traidor fedido. Mesmo assim, você é um traidor fedido, Barry. Que filho da mãe, cara. Que filho da mãe. Que filho de uma mãe, esse Barry, hein? Nossa, que desgraçado de Barry, cara. Ah, que maldito. Maldito de verdade, hein, Barry? Mesmo que sua família tenha se capturado. Você tá me traindo, Barry. Era pra você ter rodado, se não fosse eu. É, Barry, você vai ver, hein? Você vai ver, seu safado. Olha o bichão aí. Olha o bichão aí, pô. Ah, vai. Morre logo, Wesker. Morre logo, Wesker. Então vaza. Barry. Yes, Barry. Cara, Barry, você se redimiu comigo. Você se redimiu comigo, Barry. Tá bom, Barry, tá bom. Só não faz isso de novo, pô. Sim, mas só não faz isso de novo, hein, Barry. Senão, você vai meter uma barra no seu rabo. Não é isso. Nossa, bichão. O Wesker morreu não pro bichão, mas morreu pro... Morreu pro Barry. Eita. Eita. Eita, bichão. Eita, rapaz. Cara, é pra isso que eu tenho meu grenade launcher. Vamos embora. Vai você primeiro, Wesker. Vai, mata. Mata o Wesker logo. Mata o Wesker. Mata o Wesker. Mata o Wesker primeiro. Yes, yes, yes. Nossa. Cara, nossa, com o Chris, ele enfia a faca nele. Ah, o Wesker... Ué, com certeza ele desmaiou, né? Ah, eu, eu, mocinha, vou ter que lutar com ele primeiro, né? Ah, ó. Seguinte. Hasta la vista, baby. Mano. Você me deu um combo que me deixou em danger. Sai fora, bichão, ó. Mano. Mano. E aí, bicho? E aí, bicho? Mano, ele vai me pegar. Você é fora. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Uh, Barry, você tá bem, cara? Caramba, que bicho desgraçado, cara. Nossa, eu vou levar, literalmente, todos os meus itens de cura pra luta com esse bicho, cara. Final. Eu vou levar todos. Todos. Caramba, o Wesker sumiu. Ah, ele não morreu, não. É, no do Chris, ele morre de verdade. Mas no da Jill, ele não morre, não, pô. Nossa, que des... Opa. Que desgraçado, cara. Agora eu tenho que mexer aqui no computadorzinho, certo? Qual computadorzinho? É esse daqui. Certo. Vambora. Vambora. Agora o Barry, tomara que ele tenha que ir lá... Tomara que ele vá lá explodir, eu salvo o Chris, cara. Porque se não for assim, eu vou ter que voltar pelas baratas. E eu não quero fazer isso. Sinceramente, eu não quero fazer isso. Então, vambora. Abre de sésamo, vambora. Vambora. Vai lá, Barry. Vai lá. System has been activated. Ah, eu acho que o Barry... Ah, o Barry que ativou antes, ele voltou e deu um tiro. Ah, não. Foi o Wesker. Foi o Wesker. Filho da mãe. Ah, foi o Wesker, cara. E é o Wesker. Cara, eu vou salvar rapidamente o jogo. E vamos vazar daqui, pô. Vamos vazar daqui, pô. Vamos enrolar aqui, não. Ah. Certo. Certinho, vamos. Vamos, Barry. Vamos, Barry. Deixa pra trás, não, pô. Vem comigo, Barry. Bom que já tá ativo o bagulho. Então... Então eu não tenho que me preocupar com isso. Eu vou salvar aqui rapidinho. E com o poder mágico da edição, vocês não vão ver. Não, não, não. Vambora, vambora. Vambora que agora... Ai, eu esqueci. Não, tem baú lá pra frente. Então eu não preciso pegar o baú agora, não. Vambora. Vambora aqui. Eu tenho que salvar o Chris, hein. Bora salvar o Chris. Tá, tô trancado ainda. Bora salvar o Chris. Ah, que o bagulho vai ser louco agora, hein. É, agora... Já cheguei nessa parte de novo, pô. Tô muito feliz com isso. Vem, Chris. Vem, Chris. Vamos salvar o Chris. Vamos salvar o Chris. Eu poderia deixar ele morrer. Aí no Resident Evil 5 não aconteceria. Mas... Eu prefiro deixar ele vivo, cara. Eu joguei tanto com ele. Eu sofri tanto com ele. Então... É melhor eu salvar ele, né, pô. Até porque ele é mocinho. Eu era o Chris, então... Então vambora. Bora, vamo, Jill. Vamo, Jill. Vamo, Jill. Desce as escalas da alegria. Desce, desce. Vamos salvar o Chris. Chris, 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 Chris. Ó lá. Pra cá. Certo. Certinho. Vamo lá. E aí, Chris? Vambora. Vamos vazar daqui, rapaz. Cadê você, Chris? E aí, Chris? Tá certinho aí? Eu mesmo. Vamo. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamo sair daqui. Bora, Chris. Bora, Chris. Bora, Chris. Bora, Chris. Chris. Cri, cri, cri. Bora, Chris. Corre, Chris. Corre, Chris. Não anda, não. Anda, não, Chris. Ó lá, rapaz. Ó lá, rapazão. Fica pra trás, não, pô. Fica pra trás, não, pô. Bora. Abra pra essa porta. Não, com certeza vai fazer esse barulho, né? Ô, louco, eu tava na sua frente, Chris? Vambora, vambora. Certo. Não faz esse barulho, essas portas, cara. Essas portas só fazem um barulho bem mais legal e eu fico... Ó. Vambora, vambora. Vambora, sobe, sobe, sobe. Eu já matei os zumbis daqui, hein? Eles não devem estar aqui mais, não, hein? Até porque o Chris foi na minha frente. Ele ia ser muito filho da puta se deixasse o zumbi vivo pra mim. Depois de eu ter salvado o rabo dele. Vambora. Eu já salvei? Já? Então, é só ir pro boss, hein? É só pegar os itens primeiro, né? Pega todos os itens que eu preciso aqui, rápido. Ahn... Deixa eu ver. O que que eu preciso daqui? Isso. Eu preciso de um espaço. Eu vou pegar a erva pra procurar agora. Certo. Eu preciso de um espaço, hein? Pra pegar a bateria lá do finalzinho. Ahn... É isso aí. Bora. Eu vou até pegar essa. Não, foda-se. Bora. Bora que eu já tô com... Eu tô com a Armona lá. Eu tô com a Grenade Launcher. Então não vai... Eu basicamente não vou precisar da Magna. Nem tenho tiro pra ela. Bora, Chris. Bora. Bora, Jill. Quer dizer? Bora. Entra. Entra. Vamos. Abre a porta lá, Alegria. Certinho. Agora vai começar o timer, certo? Ah, aqui, ó. Tem, eu acho, uma ervinha aqui. Uma coisa bem michuruca aqui, mas... Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Ai, bosta. Vamos, vamos, vamos. Sério, vamos. Sim, eu sei, cara. Eu sei, pô. Bora. Aqui é o caminho certo, é. Bora, corre. Corre, todo mundo. Corre, todo mundo. Corre, corre, mulher maravilha. Corre, corre com o Brad e o Chris. Corre, Brad e bora, Chris. Bora lá, senão a gente vai rodar. Coloca essa bosta aqui. Rápido. Rápido. Aê, boa. Três minutos. Três minutos para o fim do mundo. 180 segundos para o fim do mundo. Ó lá. Não, pô. Vocês vão ficar que nem a Jill e a... Cadê a Jill e a Rebecca? Ah, é? Você quer ter seus momentinhos. Ah, vai tomar no seu Google, isso. Eu que fiz tudo nessa mansão, pô. Esse, nessa joga... Nesse gameplay é o que fiz tudo, pô. Então, vamos lá. Vamos subir o elevadorzinho da alegria. Que agora vai começar o timer, certo? Certinho. Três minutos para o fim do mundo. Toda a sua vida em 180 segundos. Não fica bom, cara. 60 segundos fica bem melhor do que 180. Vamos embora. Já vai aqui, ó. Pega essa porcaria. Certinho. Signal Rockets. Usa. Perfeito. Ó lá. Vamos assistir a cutscene enquanto... Enquanto o bichão vem, né? Eu sou fogueteira do tráfico. Do tráfico. Ó a polícia chegando. Os stars são policiais, então... Ó, eles chegaram, pô. Eita. Eita, que cazinho. Vamos lá. Agora eu vou enfrentar você, hein, bichão. Nossa, Cris. Foi por isso que você ficou bodybuilder? Pra não apanhar desse jeito mais? Eita, o Brad tá numa situação meio ruimzinha ali, hein? Aí, Brad. Aí, Brad. Examina. Abre essa bosta logo. É uma erva sozinha. Vamos lá. Seguinte. Pega essa porcaria. Eita, Brad. Aí, acabou. Combina. Eita. Errei. Ai, merda. Nossa, filho da mãe. Nossa, eu rodei que nem merda. Seguinte. Ele me machucou muito. Muito. Ele me machucou pra caramba. Vem em mim. Vem em mim, bichão. Ô, bichão. Ô, bichão. Vem em mim. Vem em mim, bichão. Ô, bichão. Ah. Bichão. Ô, bichão. Ô, bichão. Vem em mim, pô. Acabou a minha missão. Eu tô sem munição. Vem em mim. Cara, cadê a bazuca? Cadê a merda da bazuca? Me dá sua arma, Cris. 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 Nossa, eu fui jogado que nem merda, cara. Eu fui jogado. Mano, eu tô cagado já. Nossa, eu tô muito cagado. Cara, e agora? E agora? Ô, 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 bichão. Ô, bichão. Vem. Não, vai pra ele não. Vai pra ele não. Vai pra ele não. Vai pra ele não. Não, 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 não. Isso. Corre. Vai pra ele não. Fica aqui. Vem, vem comigo. Vem comigo. Ah, bichão. Sai. Bicho inconveniente, pô. Ah, meu Deus. Eu vou morrer. Eu tô sem munição, pô. Ai, caramba. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Sai. 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 Fica aí. Não, vai pro Red, não. Não, ele vai... Mão da punheta. Mão da punheta. Meu Deus, meu Deus. Vai, 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 vai. Bazuca. Cadê a bazuca? Cadê a merda da bazuca? Não, em mim Mão da punheta, mão da punheta Mano, cadê a bazuca? Cadê a bazuca? Cadê a bazuca? Acabou minha munição Eu não tenho munição Mano, o Brad Ai, 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 ai Ai, ai Ai, Brad Brad, a gente vai morrer aqui Sentindo isso, Brad Brad, desculpe por todos os momentos Ai, ai, bazuca Bazuca, bazuca Com certeza, com certeza, vamos, vamos, vamos Cadê a bazuca? Bazuca Pega, 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 pega Pega a bazuca, pega a bazuca Triângulo, triângulo, rápido Triângulo Bazuca Uhul Excelente Morto, tá morto O, 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 o Brad sobreviveu Certo? Alpha Team Finest Ganhei até um achievement aqui I'm a member of the stars Uh, o Brad sobreviveu Cara, ele só tomou uns cascudinhos na cara Mas, dá nada Dá nada, você tá bem, né Brad? Nossa, cara, que sufoco, pô Que sufoco esse último boss, pô Com o Chris foi bem mais fácil É, acabou minha munição Eu tomei no rabo Ele ficou, ficou me batendo Que nem um desgraçado Ó, tá o Chris aqui Certo, cadê o Brad? Cadê o Brad? Ele não morreu não, Brad Ele tá dormindo Yes, ele tá ali Uhul Escapamos Uhul Muito bom, cara Muito bom Uhul Que sufoco Que sufoco Nossa, esse último boss Foi sufoco com a Jill Demais, cara Demais Mas, pelo menos, ó Ganhamos com a Jill E venceramos o Resident Evil 1, cara Uhul Que sufoco E com a Jill foi bem mais difícil Do que com o Chris Não sei porquê Não era pra ser, né Uhul Nossa, que sufoco Tá 4 horas e meia, hein No outro eu gastei 9 horas, basicamente Na metad Na metadinha do tempo, pô Ó, o que que eu desliberei? Now I'll try to survive with Invisible enemies Tá de sacanagem? Nah, não Você não Eu não vou jogar com Jill has a new costume Uhul It's really powerful Very custom samurai edge Oh, look Ok, now Who let the zombie play With the high explosives? The zombie keep Ah, deixa eu ver Henry in the mansion Nossa, mano Que porra é essa? Que merda é essa Que os caras estão liberando pra mim? Sai fora, rapaz Não, tá liberando um monte de coisa Carniça Mas bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Comente E se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança